então pessoal bem vindo aí no canal com vocês aí nessa apresentação agora né do sistema fotovoltaico como está aí meu nome é vitor sou técnico em eletrotécnico em telecomunicações e graduando também engenharia elétrica o objetivo maior é explicar sobre o sistema de energia fotovoltaica conectado à rede que é o que nós vamos estar falando aí no momento então tá aí o contato né quem tiver qualquer dúvida depois pode entrar em contato nós iremos responder então inicialmente isso aí é o conjunto né do sistema fotovoltaico número 1 ali está relacionado aos módulos fotovoltaicos o número 2 é o inversor tá é muito importante tá ser certificado pelo imetro senão a concessionária não aprova não adianta você achar vou importar um vai vir lá de fora mais barato o preço bem melhor porém não é certificado pelo imetro então não será aprovado pela concessionária e depois vem o 3 aí que é o quadro de distribuição onde vai lá para o 4 que são os equipamentos né tudo que você utiliza energia elétrica dentro da sua casa e o 5 que é o medidor nesse caso medidor bidirecional depois né do projeto pronto executado a concessionária vem olha lá conforme tá tudo dentro do conforme certinho ela instala o medidor bidirecional esse medidor ele marca tanto que você consome da rua quanto o que você manda para rua também esse aí é um exemplo de uma conta de luz um cliente que analisando aí você pode até marcar essa parte vermelha aqui que é o que interessa aqui para dimensionar o sistema né a princípio esse que está marcado aqui ó 256 aqui a média a própria essa que seria a n antiga ampla já vem isso aqui a média e os outros são os valores respectivos de cada mês então isso aqui que vai ser usado para o nosso dimensionamento né saber como dimensionar um sistema desse fotovoltaico para sua residência o seu comércio para sua empresa de modo em geral então vamos agora ao sistema de dimensionamento baseado naquela conta de luz que nós vimos no item anterior então aqui primeiramente nessa planilha aqui nós temos o consumo mensal né conforme está aqui janeiro fevereiro de todos os meses do ano a média 256 o excel calculou é a mesma média que está lá naquela conta de luz que nós vimos no anterior então isso aqui é o consumo tá janeiro 288 quilowatts hora então é o consumo do mês de janeiro fevereiro 305 março 301 então assim respectivamente né cada mês com seu devido consumo como podemos observar aí né o maior consumo aqui nessa conta foi fevereiro 305 quilowatts hora no meio de fevereiro então a gente pode inicialmente fazer o dimensionamento pelo consumo médio e temos uma outra opção também que é dimensionamento pelo consumo mínimo então inicialmente que pelo vamos analisar aqui pelo consumo médio desse cliente como que seria aqui embaixo que nós temos aqui o consumo médio dele já apareceu para mim 256 que é o que foi calculado na conta o custo de disponibilidade custo de disponibilidade esse cliente ele é um cliente bifásico tá apenas duas fases e ele tem um custo de 50 quilowatts hora por mês isso ele paga a concessionária gastando ou não gastando então se ele gastar 10 quilowatts hora ele vai pagar 50 quilowatts hora isso aí ele tem que pagar isso é importante você saber o custo geralmente custo de disponibilidade monofásico é 30 quilowatts hora o custo de disponibilidade bifásico geralmente é 50 trifásico é 100 então compete aí verificar direito com a concessionária certinho qual é o custo de disponibilidade que você paga tá então primeiramente isso aqui conforme a pessoa falar para você a vou instalar um sistema fotovoltaico para você e vai zerar a sua conta você não vai pagar mais luz sua conta de luz é vencerado não você vai pagar o custo de disponibilidade se for um sistema conectado à rede que na minha opinião é o melhor então não tem jeito você vai pagar esse cliente que ele vai continuar pagando o sistema que ele colocar aqui ele vai continuar pagando 50 quilowatts hora mensal então dessa forma o consumo médio dele conforme tá aqui foi 256 quilowatts hora ele tem que pagar a concessionária todo mês 50 então a energia que ele precisa gerar é 206 quilowatts hora é o que ele precisa gerar então essa geração específica que na região que nossa do estado do rio é padrão isso aqui não vou mudar e o sistema sugerido para ele fica um sistema de 1,9 quilowatts pico que é o sistema que ele vai instalar na casa dele ah eu vou instalar um sistema de 1,9 quilowatts pico é esse o sistema que eu vou comprar vou chegar para a empresa onde eu vou adquirir eu quero um sistema de 1,9 quilowatts pico então agora vamos olhar nesse gráfico aqui esse sistema de dimensionamento pelo consumo médio tá então logo acima aqui mesmo voltando aqui vamos analisar aqui o sistema pelo consumo médio essa linha azul que tá aqui ela é o consumo em cada mês conforme tá ali naquela tabela lateral ali então essa linha azul como tá aqui nesse mês de fevereiro tá vendo vem mais alto aqui que é 305 depois março cai para 301 então assim cada curva dessa aqui referente ao mês tá essa linha vermelha é correspondente a sua média tá 256 que foi a média então está aqui certo e essa linha verde ela tá correspondente a energia que você tem que gerar que essa aqui 206 206 é o que você tem que gerar então você pode observar aqui que a partir do momento que esse que você começa a ter o sistema instala o sistema tem que ser analisado anteriormente o que você quer na verdade porque como você pode observar todos os meses que ficam entre a linha vermelha e a linha verde está dentro do custo de disponibilidade ou seja você vai pagar 50 kWh nesse caso por ser bifásico você vai pagar esse valor então você consumiu menos não consumiu não interessa você vai pagar esse valor total então por isso que é importante aqui tá a observação aqui ó meses em prejuízo esse mês aqui em prejuízo é que o cliente gastou menos de 256 tá e mais de 206 então se ele gastou mais de 206 entre 206 e 256 ou seja ele vai pagar de qualquer maneira 50 kWh de energia por isso que ele é considerado em prejuízo vamos ver um exemplo aqui nesse mês aqui tá falando aqui que é o mês que é julho 218 kWh então 200 pode vir olhar em julho na tabela 218 kWh sendo que ele gerou em julho 206 que é a geração dele que ele gerou 206 para 218 você pode observar aí que tem uma diferença de 12 kWh ele gastou apenas 12 kWh daquele custo de disponibilidade o resto foi tudo que ele gerou então ele gerou 206 porém ele gastou 218 só gastou 12 kWh da concessionária porém ele não pagou só esses 12 ele vai pagar 50 kWh então por isso nesse exemplo é um mês que consta aqui na área de prejuízo tá nessa área de prejuízo aí dependendo do cliente ele pode interessar mesmo assim com esse prejuízo todos esses meses aqui ele pode interessar não eu mesmo assim eu vou continuar eu quero assim e pronto por quê? porque ele vai tá gerando esse valor total de 206 kWh mensal então quando chegar se ele já gera 206 então ele vai pagar pouca diferença nesse caso de fevereiro aqui praticamente ele vai pagar 99 kWh como 50 ele já tem que pagar mesmo ele vai pagar mais 49 então a conta vai vir com valor baixo o custo de disponibilidade mais 49 que vai dar 99 no total então isso aí tá a critério do cliente agora eu quero mostrar pra esse mesmo cliente aqui um dimensionamento pelo consumo mínimo o dimensionamento pelo consumo mínimo eu olho aqui vou analisar qual é o menor consumo que eu tenho aqui se eu parar pra pensar vai ser julho 218 kWh então eu venho aqui na opção 2 do consumo mínimo 218 tá aqui meu custo de disponibilidade é o mesmo 218 menos 50 eu tenho que gerar 168 kWh a minha geração específica é a mesma né conforme falei não muda aqui pra gente aqui no estado do rio e o sistema sugerido vai ser de 1,5 kWh pico então se você for analisar é um sistema menor ele menor a potência dele em relação ao sistema pelo consumo médio no consumo médio era 1,9 kWh pico no consumo mínimo vai ser 1,5 porém vai gerar menos energia ele vai gerar só 168 kWh então eu vou gerar menos energia então como você pode olhar agora olhando o gráfico aqui aqui essa parte do prejuízo que é entre a linha vermelha e a verde ele não vai ter porque eu já estou fazendo pelo consumo mínimo porém vamos analisar aqui pelo como eu falei né ele vai estar gerando 168 kWh mensal então por aí você já pode ter uma noção que ele vai gerar menos do que o outro sistema tá e eu tenho 50 de disponibilidade para pagar 50 kWh que é o custo de disponibilidade para esse cliente então nesse caso aqui o que que eu vou verificar que como eu vou pagar estou gerando 168 imagina o mês de fevereiro que foi 305 305 em fevereiro então se eu gerar 168 eu vou pagar 137 137 kWh é o que eu vou estar pagando como 50 já é obrigatório eu vou estar pagando 50 mais 87 que vai chegar a 137 então no meu total aqui no meio de fevereiro eu vou pagar 137 kWh com esse sistema instalado através do consumo mínimo já no mês aqui anterior no sistema anterior dimensionamento pelo consumo médio aqui foi diferente né aqui foi 305 menos 206 então já fica uma diferença né que dá apenas 99 aqui eu vou pagar apenas 99 kWh 50 mais 49 aqui vai ser 87 mais 50 137 nesse outro sistema então fica assim porém aqui eu não vou ter prejuízo nenhum isso é de acordo com o cliente o cliente escolhe conforme ele quer como aqui ele vai pagar uma conta maior nesse outro lado ele vai pagar uma conta menor mesmo tendo prejuízo tem clientes que preferem assim como tem clientes que preferem pelo consumo mínimo então são duas opções que você tem para escolher o seu sistema então dessa forma nós vamos voltar agora né já com seu sistema dimensionado nós vamos verificar o andamento agora como que vai ser aqui nós temos vários tipos de kits fotovoltaicos esse primeiro kit aí é um kit de conforme está escrito lá 1,28 kWh pico então esse kit ele gera aproximadamente 140,8 kWh mensal dependendo do seu consumo então esse é e esse kit ele está relacionado apenas o material conforme está especificado aí é um preço no caso excelente todos os kits apresentados estão relacionados apenas ao material e o projeto regularizado pela concessionária que será feito por nós a instalação vai ter que ser analisada cada local até mesmo esse kit é um kit básico tá mas antes de fazer qualquer venda de qualquer forma nós temos que analisar o local temos que verificar porque um problema que acontece muitas pessoas compram ainda mais pela internet aí chega lá você tem a área toda certinha dá para instalar aquela quantidade de placas perfeito só que você instala na forma incorreta não foi feito corretamente com aterramento como tem que ser por um acaso quando ficou uma área de sombra cobrindo as placas em algum momento aí do dia então você vai estar perdendo dinheiro vamos botar assim porque naquele momento que não está gerando energia que está fazendo sombra você vai estar perdendo dinheiro então esse kit aí como eu falei né de 1,28 kWh gera 140 kWh aproximadamente ele sai aí num preço na vista né aproximado de 6.970 reais e 31 centavos isso é o todo o material juntamente com o projeto faltando apenas analisar a mão de obra que tem que ser analisado no local não tem como ser verificado a distância nem através de imagens só entrando em contato mesmo então aí nós temos um kit de 1,6 kWh esse 1,6 kWh ele gera aí aproximadamente 176 kWh então de acordo com o que você viu lá naquela tabela analisando a sua conta de luz nós vamos saber 1,6 kWh é suficiente para a sua residência para o seu comércio ele gera 176 kWh mensal então baseado aí dá para analisar vale a pena não vale o valor dele tá aí o valor à vista de 8.431 reais e 64 centavos então é um caso né cada caso é um caso não tem como ah meu vizinho comprou um desse sistema e funcionou tá mas o consumo dele é diferente do seu cada caso é um caso eu tenho aí um kit de 1,92 kWh pico esse kit também ele como eu falei né a gente só tá aumentando os valores ele gera 211 kWh mensal então aí também consta todo o material que vem nele pode observar que o valor já vai aumentando de acordo com a potência do sistema vai para 10.525 reais e 56 centavos tem um kit de 2,56 kWh pico esse kit ele gera aproximadamente 281,6 kWh mensal 281,6 kWh mensal 281,6 kWh mensal que nesse caso ele sai a 12.190 281,6 kWh esses preços são tudo correspondente agora a tabela de abril tá estava bem mais caro uns tempos atrás em dezembro estava muito mais caro agora o preço deu uma melhorada boa por isso que eu estou fazendo essa apresentação eu tenho um sistema aí também com a potência de 3,20 kWh pico ele gera aí ele gera aí na faixa de 352 kWh mensal então tudo é de acordo com o seu sistema de acordo com o que você necessita tá e tem o valor à vista aí nesses valores à vista que eu estou citando pode ser até em 3 vezes sem juros que dá 13.327 reais e 82 centavos então vou estar só mesmo passando aí para vocês para ter uma noção dos valores referente aos materiais esse kit aí de 4,48 kWh pico ele gera na faixa de 490 kWh mensal tá tá aí o valor dele aí também conforme você está vendo aí tem o kit também de 5,12 5,12 kWh pico que ele gera na faixa aí de 560 kWh mensal tá já é uma residência já aí tranquilo então é tudo e se você por acaso já tem outro imóvel no seu mesmo tá no seu nome é a mesma concessionária você pode colocar nesse caso um sistema superior ao que você coloca que você gasta o seu consumo porque os créditos gerados serão destinados exatamente para aquele outro imóvel que está no mesmo CPF seu mesmo CNPJ você não vai perder um sistema de 6,4 kWh pico esse sistema aí no caso ele gera em torno de 700 kWh mensal de energia então tá aí o valor dele de 26.071 reais e 82 centavos tem o valor o sistema aí no kit de 10,24 que ele gera na faixa aí de 1.126 kWh mensal então já é um consumo bem maior tem aí tem aí que agora eu estou colocando uns exemplos aí uns kits maiores mas nós temos kits intermediário depende exatamente do seu consumo do que você necessita é só mesmo para ter uma noção esse kit mesmo aí de 15,36 kWh pico ele gera em torno aí de 1.680 kWh mensal tem esse kit aí de 20,48 20.48 kWh pico que gera aí em torno de 2.292 kWh então se pode observar aí 2.292 kWh mensal e um valor em torno aí de 75.308 reais e 22 centavos tá não estou falando sobre financiamento mas está aí na tabela isso aí da mesma forma tá isso aí tudo tem que ser visto junto ao Santander caso a pessoa tenha interesse então aqui de 20,84 eu já vou para um sistema maior agora que é de 30,72 então 30,72 kWh pico esse sistema ele gera na faixa aí de 3.350 kWh mensal então é um kit já considerado grande né pode olhar aí a quantidade de módulos fotovoltaicos são 96 módulos então tem que ter uma área grande tudo tem que ser verificado ninguém não adianta tem que ser a pessoa pedir a nossa visita nós vamos analisar isso tudo tem condição de instalar a quantidade de placa necessária na área de sombra ou não vários fatores tem que ser observados para que o sistema seja entregue para que o sistema seja o projeto na hora do projeto isso é fundamental já teve caso aí de clientes que compraram pela internet a empresa veio instalou foi embora é não está gerando o que prometeu quando chegou lá para ver está totalmente em área de sombra um local de fácil instalação muito simples a instalação porém é um local que está na área de sombra e na maior parte do dia não vai gerar energia e o preço é o mesmo porém o que está sendo gerado é muito menor então você tem que refazer desinstalar tudo mudar a esse aí é o problema agora tem um sistema aí também de 40,32 kW pico esse sistema no caso ele gera em torno de 4.430 kWh mensal então você vê aí o valor dele em torno de 134 mil reais somente material e projeto eu tenho outro sistema aí de 49,92 quilowatts pico gerando em torno de 5.490 kWh mensal na faixa de 160 mil aproximadamente tem um outro valor aí no kit de 74,88 quilowatts pico né conforme completo você pode observar que está tudo completo já vem com sistema de proteção sistema de assim os os grampos né para aterramento tudo isso aí é muito importante o jump para aterrar que você instala um sistema caro desse não bota uma proteção está sujeita a prejuízos aí então esse sistema aí conforme está na tela né ele gera em torno de 8.230 kWh mensal então conforme eu falei temos temos kits intermediários tá só mesmo para passar uma noção e apresentar esse último kit aí que também é um kit muito grande de 99,84 quilowatts pico ele gera em torno de 10.980 quilowatts hora mensal então olha só a quantidade de módulos fotovoltaicos lá embaixo na última linha 312 módulos 312 módulos de 320 watts pico cada um então é um sistema mesmo grande né um sistema bem muita geração né 10.982 kWh mensal é muita coisa você vê aí o preço em torno de 308 mil só questão de material e projeto fora a mão de obra mas aquele negócio né um sistema que está crescendo muito acelerou muito e vale a pena com certeza pensa bem qualquer dúvida que você tiver você pode estar entrando em contato conosco aí conforme o contato que está lá no início né do vídeo da apresentação qualquer dúvida que tiver você pode perguntar manda um e-mail ou entre em contato através do telefone whatsapp que nós iremos atender mas conforme eu falei né fique atento não compre sem saber jamais compre antes da pessoa do projetista ir na sua residência na sua empresa verificar realmente as condições do local às vezes você me compra um valor desse aí um kit desse de 99 kilowatts pico gasta aí 308 mil de material e projeto quando chega lá o material agora que eu vou lá verificar como é que eu vou instalar eu não tenho a área toda livre para isso para instalar todo esse sistema isso não foi analisado e grande parte vai ficar em área de sombra então tem a posição correta do módulo ser instalado não é de qualquer forma as vezes dependendo da sua laje que for não vai valer a pena tem estrutura cada módulo desse igual 312 módulos cada módulo desse é na faixa de 25 kg então isso tudo tem que ser analisado pelo projetista tá fica aí um conselho não façam no escuro mais uma vez agradeço pela atenção de todos aí obrigado boa noite